Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Notas do AR3. Estamos chegando aqui em Milagres Bahia, passando por Milagres Bahia, cidade de Milagres, Bahia. Pelo BR-116, perímetro urbano de Milagres Bahia. Hoteiro e lexonete. Milagres Bahia. Olha que legal, galera, aquela seia lá em cima, lá em cima aquela seia ali, ó. Parece o formato de um leão tentado, né? É isso aí, galera. Milagres Bahia, já deixa aquele like. Olha o nosso canal aí. Quem já morou aqui nessa cidade, já deixa o comentário aí embaixo. Compartilha aí o conteúdo com seus amigos. Notas do DF em Milagres Bahia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou descansar por aqui, mas está cedo aí, 4 horas, vou descansar mais na frente. Achei legal essa serra aí, essa pedra aí galera, esse lado direito aí. Achei legal essa serra aí. O que é esse nome da cidade é Milagres? Será que é a cidade Milagrosa, né galera? Se alguém souber alguma coisa sobre a cidade aí, comenta aí embaixo aí o conteúdo. BR-116 passando por Milagres, Bahia. Mais um conteúdo estrada pra vocês. Tchau. Tchau. Viu que o caminhão quebrou aqui na frente. Tchau. 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 Tchau.